Você é meu, tá ligado? Tô te seguindo o mau tempo. Tô focando na missão, né cara? Alguém já tirou uns 5-6 já logo? Que jeito eu ver isso? Isso, tá tirando nele. Ué, por quê? Porque só você não tinha álibi, velho. I feel good! Ele não entendeu nada, tá ligado? E aí